A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão Dois homens foram presos em flagrante Um com idade de 33 anos, que tem passagens por violência doméstica e tráfico de drogas E outro de 28 anos, que estava no bairro Nossa Senhora de Fátima Dentre eles, um fabricante de droga sintética A operação contou com o apoio da Roca Após as buscas, os policiais conseguiram êxito em localizar materiais ilícitos Em dois desses alvos, sendo eles apreendidos e encaminhados agora Para a delegacia de plantão, para as providências cabíveis É friso que o trabalho de hoje advém de denúncias anônimas De colaboradores, de pessoas populares que clamam pelo socorro E a partir de então é feito um primeiro levantamento Por conta das polícias, civil e militar, troca de informações Buscando qualificar e identificar esses indivíduos Esses indivíduos, alguns deles eram conhecidos com envolvimento ao tráfico de drogas Outros eram responsáveis simplesmente com a suspeita de guardar materiais E então não eram conhecidos Porque hoje o mundo do crime não quer dizer que aquele indivíduo Que tem envolvimento com o crime é o que está guardando Que está tendo de fato esse primeiro contato com os objetos ilícitos Então a gente buscou nessa operação dar credibilidade Ao apelo da sociedade, aliado a um trabalho investigativo E agora dando cumprimento aos mandados Vários pinos de cocaína, buchas de maconha, uma pedra de crack Embalagens para embalar drogas E 445 reais em espécie foram apreendidas durante essa operação Dos cinco mandados, dois foram no bairro Jardim Esperança Outro no bairro Nova Floresta Sendo que nesse Nova Floresta foi feita a apreensão de 29 pinos de cocaína De um indivíduo que era capitulado como responsável por comercializar drogas sintéticas Também houve uma apreensão de drogas, maconha, cocaína, uma pedra de crack Uma quantidade em dinheiro Então foram em partes variadas da cidade A princípio nós estamos, como dito, dando credibilidade a denúncias anônimas E aí todos foram juntados para serem cumpridos hoje Mas a princípio não tem esse elo de ligação entre todos não Foram cinco pontos destinados ao tráfico de drogas de denúncias Mas não o que quer dizer que todos têm relação entre eles Mais fases da operação devem acontecer, inclusive em outros bairros da cidade É um trabalho em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil Dando clamor aí, dando voz ao clamor da sociedade Quero frisar aqui a importância das denúncias anônimas Nas vias do 181 ou no 190 que seja Que assim a gente consegue ter embasamento para esses cumprimentos de mandados de busca e apreensão Nós da Polícia Militar e juntamente com a Polícia Civil comparecemos aos locais Nós temos a nossa equipe da ROCA Com os cães especializados para a busca de entorpecentes e armas de fogo E que foram utilizadas em todos os locais de cumprimentos de mandados de busca dessa manhã Obrigado! Obrigado! Obrigado!